Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo e está chegando agora, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like que é muito importante e fica super à vontade também para deixar o teu comentário. Falando em comentário, nós temos aqui no canal o envio do reiki, 100% gratuito para as pessoas e para os bichinhos, então se você quiser participar, precisa de uma ajuda aí, precisa melhorar o teu emocional, ajuda com depressão, insônia, deixa aqui nos comentários o teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre acompanhando, acompanhado, tá, da data de nascimento. Lembrando que o reiki, gente, é uma energia que atua em todas as áreas da nossa vida, então se você está com uma doença física, o reiki te ajuda, tá, nunca substitua um tratamento médico. Se você está com um problema financeiro, o reiki te ajuda. Teve uma inscrita muito querida que me mandou até mensagem lá no Instagram para dizer que conseguiu um emprego, né, depois que começou a participar do envio do reiki. Eu fico muito feliz quando vocês me trazem esses feedbacks, a gente tem vários aqui no canal, tem pessoas que não querem se expor e está tudo bem, né, mas façam parte, tenham fé, né, estejam abertos a receber essa energia que vocês vão ter uma mudança grande na vida, tá. Então os bichinhos de estimação, vocês colocam o nome e a espécie, certo? Nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, todas as noites, sem exceção, vocês recebem o envio da energia de cura, essa energia tão maravilhosa que é o reiki. Dentro da área de membros, quem é membro desde o primeiro nível já recebe o reiki, tá, para a sua casa também. Então toda sexta-feira é feito o envio do reiki para casa para ajudar a proteger, para ajudar a harmonizar, melhorar as relações, tá. Traz alguns livramentos também, né, trabalha bastante a energia, então assim, eu só tenho coisas boas para falar do reiki que a gente envia aqui no canal. Dentro da área de membros também, quem é membro assiste todos os vídeos, né, comecei recentemente, o vídeo que é postado aqui para o público é postado para os membros, só que sem propaganda, tá, a gente está fazendo aí esse agrado para vocês também, muita gente que está na área do, sou muito grata, na verdade, a vocês que estão na área de membros, que vocês contribuem, me ajuda muito, certo? E todas essas informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, junto com a minutagem das leituras e com o link do site, tá. Clicou lá, tem as informações dos meus atendimentos, tá bom? Vamos lá então, hoje uma mensagem da nossa tão querida vovó cigana, vamos ver o que ela traz para vocês no dia de hoje, duas opções aqui, a primeira é uma calcita laranja, certo? E a segunda é uma ametista. Então façam as suas escolhas, fiquem aí super à vontade, nós vamos dar início já aqui às leituras, vamos ver o que a vovó cigana traz, mas antes a gente vai tirar aqui uma energia para vocês. Vamos lá, vamos ver o que vem aqui, então, opção número um, quem escolheu aqui a calcita laranja, vamos ver o que a vovó cigana traz, salve nossa tão querida vovó cigana, salve as forças dessa egrégora, a vovó cigana que é uma egrégora tão forte, tão poderosa que se criou. Vamos lá. Já vou deixar o número dois aqui também sorteada. Então, A1 e vamos colocar A2 aqui junto com a opção número dois. Vamos ver o que que vem, então. Aqui na opção número um para vocês, o que que a vovó cigana quer falar hoje? Asas. Você nunca precisou de asas para voar. O que que essa carta quer trazer para vocês? Primeiro, né, quando ela fala que você nunca precisou de asas, para mim é uma carta que está falando que vocês não precisam da aprovação do amém de ninguém, como eu costumo dizer, tá? Então é uma carta que vai trazer muito a sua liberdade, né? Fala para vocês também, gente, muita gente presa em uma espécie de, aquele círculo vicioso, né? Às vezes você quer agradar os outros, vocês se sabotam demais. É uma carta que fala de auto-sabotagem também, então parar de se sabotar. É o momento que a vovó cigana traz esse direcionamento para vocês, tá? Traz essa energia. Parem de se negar às coisas. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir para o lugar. Ah, e o que que os outros vão pensar, né? Dane-se que os outros vão pensar a vida de vocês. Vocês estão ferindo alguém, vocês estão humilhando alguém, prejudicando alguém? Não. Então, sigam, tá? Às vezes são coisas, essas coisas mais normais do nosso cotidiano aqui, que a gente não faz pensando no que o outro vai pensar. O outro não vive a sua vida, né? O outro provavelmente não paga as suas contas. Então pense em você, tá? É isso muito que essa carta traz, né? Vamos tirar esses pensamentos tóxicos que a gente fica adubando aí, tá bom? Então, você nunca precisou de asas para voar, certo? Siga aí o seu caminho sem se importar, sem pensar nos outros, né? Principalmente, não é passando por cima, mas é nas pessoas que só chegam próximo, se aproximam para criticar. Ninguém dá uma palavra de apoio, uma palavra de ajuda, tá bom? Certo? Vamos lá, então, para a nossa leitura. Vamos ver o que a vovó cigana traz para vocês. Vamos lá. Opção número 1. Vamos ver se está tudo certo aqui, tá? O que a vovó cigana vem comunicar no dia de hoje. Vamos lá. Já sabia, tá? Vocês viram essa carta que já estava no fundo do baralho. Bom, o que a vovó cigana traz para vocês aqui? Ela vem falando, gente. Aqui, nós temos, assim, a gente falou um pouquinho de auto-sabotagem aqui. E aqui ela está falando também, tá? Tem alguém com um medo aí que não tem sentido, não faz sentido esse medo. Tá com uma sensação estranha, é uma sensação muito ligada ou à espiritualidade ou ligada à parte financeira de vocês. A vovó fala o seguinte, solta este medo, se liberta disso, certo? O que você está planejando, o que você está fazendo, as bênçãos que você está recebendo. Sim, a espiritualidade vai te abençoar, vai colocar alguma coisa no teu caminho, só se você tiver condições de manter isso, tá? Vamos supor que vocês pediram aí ajuda, sei lá, para comprar um carro. Aí você fica pensando, nossa, mas tem a manutenção, mas tem o seguro, mas tem isso, mas... Gente, espiritualidade não vai dar nenhum tipo de ajuda, né, ajudar a realizar um sonho de vocês, se não souber. Ou se também, né, eles não colocarem no caminho de vocês, não derem aqueles toquezinhos para vocês manterem o que vocês estão construindo. Então, inicialmente, é isso que a vovó cigana fala, tá? Confio em você, bota a fé aqui no seu taco, certo? É um momento abundante para vocês, eu posso falar, é um momento de oportunidades que trazem uma abundância. E aqui eu estou falando de dinheiro, de abundância material, tá? De fartura mesmo, de caridade, né? Muita gente melhorando de vida, tem muita gente aqui que já não tem a condição de vida que gostaria, mas já pratica a caridade. A vovó fala que vocês vão fazer mais ainda, tá? Então, apenas vou falar para vocês, confiem no taco de vocês e confiem na espiritualidade aqui, certo? A vovó fala que uma mudança interior aqui é importante. E o que é essa mudança interior? Essa mudança que traz esse fortalecimento e esse acreditar em si. Você nunca precisou de asas para voar, lembra que a gente falou ali na abertura do vídeo, né, na abertura dessa opção? Então, só confia no seu taco, tá? Só isso. Outra coisa. A avó fala aqui que vocês precisam, de uma vez por todas, finalizar uma briga, uma discórdia, uma desavença com alguma pessoa, tá? Não estou falando que tem que voltar a ser amiguinho de novo. Vou dar uma ideia aqui, tá? Uma coisa que vem fresca aqui na minha cabeça. Ai, briguei com a minha vizinha, né? Me desentendi com a minha vizinha. Ai, fica aquele ranço. Gente, isso não vai trazer nada de bom pra você, nem pra ela. Às vezes é uma coisa tão fútil, tão inútil, e vocês estão alimentando isso, então a avó fala, deixa isso pra lá, finaliza essa desavença, dá o bom dia, boa tarde, boa noite, acabou, tá? E tem alguns casos aqui que a avó traz, tá? Alguns casos, gente. Alguma reconciliação que vocês estavam querendo. Aqui não é nada inesperado, tá? Isso vai fazer muito bem a vocês, principalmente no emocional, tá bom? A avó também fala de alguma coisa negativa sendo anulada da vida de vocês, né? Cada um vai entender aí, pode ser os livramentos que a gente vive tendo, tá? Mas fala de algo negativo sendo tirado, sendo eliminado da vida de vocês. Então, agradeço, certo? Vamos ver o que mais que a avó traz. Gente, primeiro, tá? Paciência. Importante, e é o que a gente fala aqui, paciência não é ficar sentado, né? Esperando as coisas acontecerem sem fazer nada. É continuar fazendo o que precisa ser feito e entender que vai acontecer na hora certa, tá? Aqui a avó tá falando muito de situações que, sim, estão ligadas à justiça. Vem saindo muito nas leituras partilha, situações judiciais que são muito antigas. Aí a avó fala que isso vai se resolver, tá? Tem alguma coisa aqui trazendo libertação pra vocês. Aquela libertação de fardos que a gente fala. A gente tem essa libertação aqui. Mas tem que saber esperar, né? Ah, eu tô esperando há 15 anos já. Se você esperar mais um ano, talvez não faça tanta diferença. Então, a avó confirma um bom acontecimento aqui, mas tem essa, digamos, essa demora, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Não tem outra palavra. Um pouquinho de calma, certo? Pra esperar isso acontecer. Aqui vocês vão ver também, tá? Aqui é uma lei de ação e reação, mas é no sentido positivo, né? A gente sempre fala muito da lei do retorno, da lei do retorno no sentido negativo. Aqui a avó tá trazendo uma lei do retorno no sentido positivo. É o plantio e aqui a colheita de vocês. Eu não sei o que vocês colheram, plantaram, tá? E plantaram aqui há muito tempo. A gente tem algo que foi feito há muito tempo. O retorno está chegando. E é muito interessante que esse retorno te tira novamente um peso, tá? E pra mim vai tirar muito peso da aprovação aqui, da aprovação de outras pessoas. Então, maravilhoso isso. Olha, aqui a avó também traz pra vocês o seguinte. Tem algum tipo de alegria, tá? Chegando no caminho de vocês. Tem uma alegria que tá ligada ao plano material. A gente já viu ali em cima. A avó tá confirmando. Mas aqui também tem uma alegria que vai mudar a vida de vocês. Isso tá relacionado ao plano afetivo. Então, pra mim, a avó tá trazendo alguém pro caminho de vocês, tá? Tá trazendo uma pessoa. Tá trazendo uma pessoa correta, tá? Inclusive uma pessoa que vai fazer você entender que você superou alguma coisa na tua vida. Um trauma, um relacionamento afetivo, né? Que às vezes você vai olhar pra aquela situação que você viveu e você vai falar Nossa, passou, né? Eu lembro, eu não sinto nada. Infelizmente, né? As lembranças negativas aí a gente não consegue apagar, mas a gente consegue ficar com a lição. E é isso que muita gente tá aprendendo a lição aqui, tá seguindo em frente, tá? Então, tem uma superação aqui dentro do campo dos relacionamentos e tem uma pessoa, assim, chegando, tá? A avó também fala o seguinte, né? Tem muita coisa sendo minimizada aqui nessa leitura. A gente já tem pelo menos três cartas aqui, né? Em cada uma dessas leituras, dessas aberturas aqui, minimizando efeitos negativos. Então, uma frasezinha que eu falo todo vídeo e vou falar Continuem fazendo as orações, as proteções, os rituais de vocês, tá? Aqui não vejo a necessidade de fazer nada extra, pelo menos por enquanto, mas continuem fazendo. Plano espiritual muito perto aqui. Vocês estão num período de elevação material, né? De ascensão aqui. Aquela conexão que eu falo pra vocês, aquelas descobertas espirituais. E essas descobertas, a avó traz aqui, que não precisam, né? Essas conexões, na verdade, pra você ter a conexão mais afinada aí. Pra mim, é muito baseado na fé. Claro que a gente sempre gosta de uma vela, de tomar um banho. Que banhos são independentes de religiões, né? Tem a vibração aí, tem a energia das ervas, é independente de religião. Mas é muito usado, né? Dentro de várias religiões aí. Então, assim, a avó traz isso pra vocês, tá? Essa conexão que tá mudando. Muita gente aí, tem gente que talvez não tenha, né? Hoje em dia, a condição, às vezes, de comprar uma vela. Tá numa situação complicada. Mas a força da fé é tão grande que consegue movimentar. E a energia consegue, aos poucos, ir abrindo novas portas. E aproveitando aquelas oportunidades que a espiritualidade tá trazendo. Então, isso é muito importante também. Saber aproveitar. Tem coisas que a espiritualidade tá colocando no colo de vocês. Então, momento de agarrar as cunhas e dentes. E seguir em frente, tá? Bom, a avó fala. Aqui tem algum desejo muito íntimo. Alguma coisa que talvez vocês não tenham contado pra ninguém. Esse desejo vai ser realizado, tá? A avó também fala aqui, gente. De alguma espécie de limpeza sendo feita no campo profissional de vocês. Isso aqui é independente se você é autônomo. Se você tá aí em busca de uma colocação. Se você trabalha numa empresa, né? Aqui tem uma melhoria chegando. Tem uma... A gente pode falar aqui uma limpeza. As coisas sendo colocadas em ordem, tá? É claro, né? É sempre aquela história. Deem atenção a tudo que tá acontecendo. Principalmente essa parte tão positiva na vida de vocês. Pra que nada desmorone, né? Às vezes a gente tá numa construção tão legal. Aí você fica muito animado. Você para de fazer as coisas paralelas. Fazer as suas proteções, como a gente sempre fala. E as coisas começam a andar pra trás. Então, é isso que a avó pede pra vocês, tá? Tem novo emprego aqui pra quem tá buscando. Tem alguma coisa muito forte ligado aqui. Área profissional. A avó também traz aqui uma mudança interessante na vida de vocês. Mas, assim, a tua rotina vai mudar. A tua vida vai mudar. Muita gente vivendo num marasmo aí. Naquela vida que a gente fala cara crachá todo dia. Todo dia a mesma coisa. Pra muitos aqui, essa rotina vai movimentar. Vai mudar. Vocês vão se sentir melhores. Vocês vão se sentir mais preenchidos. Isso aqui não demora, tá bom? Vamos ver o que mais que vovó cigana traz pra vocês. Vamos lá. Gente. Olha. Esse homem com o cavalo branco, assim. A gente acabou de falar um pouquinho da parte afetiva. Ele vem muito pra mim na ideia do príncipe encantado, né? Sem as brincadeiras que a gente faz aqui daquela boa pessoa. Aquela pessoa bem intencionada. Aquela pessoa que é séria, correta, né? Que é parceiro, que é honesto, tá? Compreensivo. Uma pessoa que tem boa vontade. Uma pessoa que, pra mim, carrega um bom humor. Sabe aquela pessoa que não tem muito tempo ruim pras coisas? Aquela pessoa que te ajuda. Aquela pessoa que sabe conversar com você. Sabe debater. Vocês sabem entrar num acordo que seja bom pros dois? Tem muito essa energia aqui. Tanto homens quanto mulheres, tá, gente? Lembra que a gente tá numa leitura coletiva. Pode ser a princesa encantada, né? Se você se relacionar com mulheres, vocês entendam como uma mulher. Se relaciona com o homem, entendam como homem, tá? E a avó vem trazendo aqui uma abertura, assim, no caminho de vocês. Eu passei aí uns vídeos atrás. Não vou me lembrar que vídeo que foi. Também não vou me lembrar que banho que foi. Pra vocês abrirem os caminhos amorosos. Já falei muito do banho de hibisco aqui. Do hibisco vermelho, que ele ajuda. Além dele dar energia, ele abre muitos caminhos amorosos. Ele lhe ajuda a trair, né? Vocês ficam mais brilhantes, digamos assim. Então, tem gente que tá fazendo essa limpeza aí. E vai sentir aí nas próximas semanas. A tua energia de atração mudar. Tô buscando uma relação, né? E tô fazendo por onde, né? Sem ficar muito, sabe? Como a gente fala, bitolado. Mas tô ali aberto, tô receptivo. Quero uma pessoa de verdade pro meu lado. A avó traz, tá? A avó traz essa abertura aqui. Mas é mediante alguma ação que vocês estão tomando. Então, pode ser os banhos. Pode ser uma limpeza que vocês fizeram. Pode ser... Se afastaram de alguém, né? Sabe? Às vezes vocês querem alguém na vida amorosa. Mas você tá ali toda hora de contatinho com o ex, né? Ou tem aquela pessoa que vira e mexe. Vocês ficam, né? Se envolvem. Uma hora estão amigos. Outra hora estão envolvidos. Então, a avó fala que é importante. Vamos definir. Quero ter uma vida amorosa. Eu vou estar aberta. Quero ter uma relação honesta. Eu vou estar aberta pra isso. E tem muita gente mudando o pensamento. E se abrindo pra isso, tá? Tirando essa questão da vida amorosa aqui. Da vida afetiva de vocês. A avó também fala o seguinte, gente. Tem novidades, né? Novidades muito boas. Novidades muito gostosas pra chegar aí na tua casa. Eu tenho a sensação que tem uma mudança bem positiva na vida profissional de alguém que convive com você. Então, assim. Pode ser o marido. Pode ser a esposa. Pode ser o filho. Pode ser um irmão. Uma irmã. Uma tia. Tá? Tem uma abertura aqui. A gente já viu melhorias. E aqui, a avó traz essas boas notícias. Então, tem essa situação. Pra quem não tá nem nessa situação de vida amorosa. Ou também, tá? Ou nessa situação de emprego. A avó fala dessas limpezas que vocês estão fazendo aqui. Logo mais. Tem gente já sentindo a energia do lar aí diferente. Tem muita gente tirando coisas físicas. Coisas velhas, né? Objetos que não usa mais. Quebrado. Objeto que você ganhou. Coisas de herança. Que você fala, pra que eu tô guardando isso? Só parando a energia. Só entulhando o canto. Essa carta da vassoura. Sempre que ela me aparece. Ela me dá a sensação. Sabe aquela faxinona que a gente faz? Que a gente remove tudo do lugar? Ela me dá a impressão disso. De abrir aqueles armários que estão fechados ali há meses. Ou, às vezes, há anos. E vocês tiram muita coisa. Quando a gente desprende essas energias. Vocês vão ver o resto da vida começar a caminhar de uma forma diferente. Tá bom? Mais fluida. Vamos ver o que mais que a avó traz pra vocês. Olha se tá aparecendo. É, ó. Vocês viram, né? Saiu bastante falando de relacionamento aqui. Sabe o que a avó traz aqui, ó? É... Lógico. Tem os processos aqui que vocês estão seguindo os rituais. Não rituais só no sentido espiritual aí, energético. Mas o que vocês estão seguindo de conduta, de limpeza. Tem gente saindo de um karma, a gente pode falar, tá? De um ciclo afetivo aqui. É mais difícil. Mais tenso. Né? Tem essa mudança aqui. Tem uma mudança emocional bem interessante acontecendo. Tá? Então, muita gente passou por provação aí, né? Em relações afetivas. Tomou algum tipo de decisão difícil, né? E qual que pode ser a decisão difícil? Ah, eu preciso me separar porque eu sei que não tô batendo mais a energia com essa pessoa. E é a tal história, né? Às vezes vocês estavam se relacionando com uma pessoa que bloqueava vocês. Tá? E aqui eu vou estender um pouquinho mais. Eu não vou falar que vocês conseguiram se desvencilhar da energia dessa pessoa que tava ligado só ao plano aí dos romances. Aqui pode ser família, tá? Conseguiram romper. Sabe quando rompe um padrão, rompe um cordão umbilical? A avó traz esse rompimento aqui que é muito positivo. E aqui eu não estou falando de briga. Eu tô falando de vocês encontrarem o lugar de vocês e bancarem aquilo. Sabe? Eu gosto de fazer tal coisa e é isso que eu vou fazer. Eu não tô ferindo ninguém, como a gente já falou aqui na leitura. Tá? Então vocês se portarem da maneira que vocês acham correta, que vocês querem. Realização de sonhos aqui, né? Que a gente fala que às vezes o outro acha que é errado. Então tem muito essa mudança aqui. Tem muito essa... Eu vejo isso aqui como um crescimento, como um crescimento pessoal, como uma elevação. Um despertar da consciência. Que a gente sempre tá nesses passinhos, tá? Bom, a avó aqui também, ela fala pra vocês assim. Tem muitas pessoas precisando, né? Tem gente que já sabe qual é o seu dom, qual que é a sua missão aqui nessa terra. Nessa vida, nessa encarnação, não sei. A avó fala pra vocês, coloquem isso em prática. Por que vocês estão esperando o tempo passar? Ela fala aqui, ó. Vamos contar duas mudanças de lua, tá? A partir do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, tá? Então mudou pra próxima fase, mudou pra outra fase. Mudou pra essa segunda fase aí. Vocês já vão ter um entendimento melhor. E eu vejo muita gente conseguindo colocar a sua missão, o seu dom aí em prática. E muitas pessoas aqui vão ajudar os outros, tá? Mas no passo que vocês ajudam os outros, vocês recebem essa cura também, né? Cura que muitas pessoas achavam que não precisavam. Ah, não, eu tô bem, eu tô bem resolvida. Mas quando vocês estão ajudando outras pessoas aqui, vocês vão ver que vocês também estão se curando, tá? Bom, a avó também fala que tem muita cura sendo feita de passado, que de relações, qualquer tipo de relações que vocês tenham tido, relações mais intensas, né? Mas laços mais estreitos aqui, tem muita cura acontecendo, tem muita finalização e tem muito entendimento também, tá? A avó fala assim, ó, você vai se unir com alguma pessoa em prol de um caminho espiritual, tá? Gente, não sei direito o que isso quer dizer. O que vem aqui, tá? É o que a avó passa. Você junto com uma outra pessoa, seguindo um caminho espiritual. Pode ser que você e outra pessoa comecem a praticar algo dentro da espiritualidade, um precisando, um ajudando o outro. Né? E isso não é ruim, tá? Eu não estou vendo vocês se unindo a grupos e nem a religiões, tá? Aqui estamos falando de caminhos espirituais, que são caminhos mais livres. Então, quem pratica essa espiritualidade mais livre, com certeza vai achar alguém aí pra ajudar, pra trocar, né? Aqui tem uma troca, tem uma troca justa, tem uma troca honesta. É uma pessoa que já bateu muita cabeça por aí também, por conta de religião. Mas a avó traz essa pessoa aqui na tua vida, certo? Quem vai fazer algum tipo de ritual, tá? Ou iniciação. Tem gente que já tentou fazer esses rituais várias vezes e sempre aconteceu alguma coisa, alguma coisa dava errado. A avó fala que agora vai, tá? Isso aqui tá muito na energia feminina, né? Então, sei lá, vou fazer um ritual na energia de alguma deusa, tá? Tá muito na energia de deusas relacionadas à água. Então, pode ser orixás. Ah, vou fazer um ritual aí na energia de emanjá, legal. Vou fazer um ritual na energia de oxum, perfeito. Agora, né? As energias, vocês viram que aqui, né? Tem uma abertura diferente, vocês também se colocando. Às vezes, a gente pede muito mudança de vida pro espiritual. E o espiritual tá colocando a oportunidade na nossa frente. Só que é tal história, né? Se a gente não der aquele passinho, às vezes aquele grito de liberdade. Essa carta é um grande grito de liberdade. As coisas não acontecem, tá bom? Então, assim, tem um ritual que vocês vão conseguir fazer. Vão conseguir, às vezes, participar. Você e essa outra pessoa, tá? Podem fazer um ritual. Vocês duas, no máximo três pessoas. Aqui eu não vejo passando disso. E finalizando, né? Conseguindo concretizar esse ritual e vai ser muito bom, tá? Me vem muito forte aqui na linha de emanjá. Mas também, deusas que trabalham com água, tá? Tudo que é relacionado muito aí à água, ao emocional. E pode ser deusas também que regem a família, tá? Vocês podem estar tentando fazer esse ritual faz tempo, essa conexão, enfim. Agora vocês vão conseguir, tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso. Esse foi o recadinho da opção número um aqui da Vovó Cigana. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tenham gostado, a gente já volta com a opção número dois. Vamos lá, pessoal. Opção número dois aqui. Quem escolheu a ametista. Vamos ver o que a Vovó Cigana traz? Expectativas. Não busque a aprovação de ninguém. Quem assistiu a opção número um já sabe, né? Mais ou menos isso que a outra carta também falou, né? De vocês se libertarem. Mas aqui eu acredito assim. Às vezes vocês estão, né? Às vezes vocês podem se chatear porque, assim, alguém da família, um superior, um chefe, um gestor, um amigo, alguém que você se relaciona colocou uma expectativa achando que você deveria cumprir o que era bom para essa pessoa. E não, tá? É a tal história. Ninguém é obrigado a nada. E aqui essa carta vem falando que você não é obrigado a suprir, a superar as expectativas dos outros. E sim, as suas expectativas, tá? Então, assim, não importa o que os outros falem para vocês, o que os outros digam, vocês não têm que cumprir o plano que o outro fez para vocês. É aquela velha história. Às vezes a pessoa é infeliz na vida porque, sei lá, estou seguindo... Ai, meu pai queria sempre que eu fosse médica. e me fez cursar a faculdade de medicina. Só que para mim é um peso, eu não gosto, é pesado, é difícil. E eu estou buscando cumprir as expectativas dele e deixando as minhas de lado. Tá? Então, o ideal aqui é que vocês olhem para as expectativas e para as necessidades de vocês, não dos outros. É isso que a avó está pedindo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver o que que vem aqui na opção número 2. O que que a vovó cigana traz para vocês. É a velha história, né? A gente agrada aos outros e as nossas vontades. E os nossos desejos e os nossos sonhos. Que muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado por conta das outras pessoas. E, às vezes, você realiza o sonho. Você acha que você está realizando o sonho da outra pessoa aí e a pessoa valoriza o quê? Nada. Então, olhem para vocês. É isso que a vovó cigana está pedindo, tá? Gente, a avó vem falando aqui, ó, nessa primeira opção, duas coisas bem importantes, tá? Limpeza em papéis. Eu sei que tem gente que guarda muito papel, muito papel. Sei lá, você se formou em 1995, você tem os seus boletos da faculdade ainda. Pode jogar fora, tá? Então, ela vem falando limpeza de papéis, limpeza de livros que você... Tem livros desatualizados, tem livros que vocês não usam. Importantíssimo que vocês limpem isso, tá? É doação, o que não é doação, o que serve ajudar uma pessoa, o que não serve o descarte, tá? Isso que a avó está falando. Outra coisa, a avó fala assim, que tal vocês se aprofundarem um pouquinho mais, tá? O estudo aqui, o aprofundamento, tá bem evidenciado. Sabe estudar processos de limpeza? E limpeza energética, limpeza espiritual, né? Vai atrás... Eu sempre falo aqui no YouTube tem muita coisa, mas eu acho que a leitura é muito importante. A gente perde o hábito de ler, né? De ler... Sentar, de ler livro, ler PDF, ler apostila, não sei. Mas a avó fala, vai atrás de se especializar em alguma coisa ligada a limpezas. Limpezas energéticas, limpezas espirituais e limpezas que trabalhem com o emocional, tá? Essas limpezas que trabalhem com o emocional pode ser as meditações. A gente sempre fala muito pra vocês do Ho'oponopono. Façam Ho'oponopono, vão entender, né? Leiam, eu tenho um livro que chama Limite Zero. Ele fala bastante do Ho'oponopono. Leiam, tá? Eu acho que em PDF não tem, né? A gente tem que valorizar o autor também. Mas não é um livro caro. Quem tem o Kindle aí, eu acho que ele tem em formato Kindle. Às vezes vocês encontram em Cebos, né? Tem Cebo online. Então, assim, invistam nesse conhecimento. Isso é pra vocês. Isso vai mudar vocês. Principalmente a questão do Ho'oponopono vai ajudar numa limpeza profunda aqui de passado, tá? Limpeza de alguma coisa de família. Alguma coisa relacionada à mãe, à avó. Ou ao lado aí das mulheres da sua família. Algo que precisa ser olhado com carinho. Às vezes alguma coisa na tua vida não tá andando e você não tá achando a raiz disso tudo. Já fez de tudo. Ai, fiz terapia. Fui na psicóloga. Fui no ritual. Tomei ayahuasca. Fiz de tudo, né? Nada funciona. Tem algum ponto aí, um ponto cego que você não está conseguindo enxergar. E quem vai descobrir isso é você, tá? Ninguém vai trazer a respostinha pronta. Então, por isso que a avó tá falando, vão estudar. Vão estudar que vai abrir aí essa visão, certo? A avó fala também de alguma influência negativa aqui sendo afastada. E vocês vão daqui uns dias sentar e começar a pensar firmemente numa pessoa. Sabe quando a pessoa vem muito forte na sua cabeça e você vai se dar conta que essa pessoa não é o que ela parece? Não é o que você realmente acha o que é? E eu vejo vocês afastando, tirando essa pessoa do caminho de vocês. E vai ser pro bem. Independente da relação que vocês tenham, tá? Pode ser a coleguinha de trabalho, pode ser a vizinha, o vizinho, pode ser a família. A avó fala da necessidade de cair um pouquinho na real aqui pra afastar. Gente, cuidado com pessoas que se dizem assim, nossa, eu domino, né? Eu manjo de tudo. Aqui tem pessoas se dizendo especialistas próximo a vocês. Pode ser um médico, pode ser um pai de santo, pode ser um advogado. Não sei, gente, pode ser um prestador de serviço. Aquela pessoa que resolve qualquer coisa, quase ressuscita os outros. A avó fala pra vocês, é furada, tá? Principalmente aqui ligado a médicos e a pessoas da espiritualidade. Às vezes aquela pessoa que é muito famosa, aquela pessoa que diz que resolve tudo. A avó tá falando pra vocês. A espiritualidade está mandando vários sinais. Vocês que estão fechando os olhos, né? Vocês que estão empurrando a poeirinha pra debaixo do tapete. Então olha de abrir os olhos e ver que essa pessoa não é o que parece, ou não é o que você tá vendo. Vocês vão conseguir, talvez tenha gente que vai entrar num perfil aqui e vai começar a investigar um pouquinho mais, vai falar realmente, né? As minhas intuições estavam certas. Eu não tô falando aqui das intuições das mensagens que o baralho tá mandando. O baralho tá mandando um grande alerta pra você analisar o que você está sentindo, o que você está fechando os olhos. E aqui é um contexto muito negativo. Tem muitas pessoas aqui com a tendência, gente, enorme, tá? De cair num golpe, tá? De cair num golpe. São aqueles golpes onde vocês ficam presos. Vocês já sabem o caminho, tá? Isso é mais do que difundido. A gente lê muitas histórias aqui na internet. Histórias reais. Eu recebo histórias dessas, tá? Você vai pra uma... Eu já fui vítima disso, né? Fui pra uma consulta de um determinado, digamos assim, oráculo e quase saí assim pra um hospício. Porque a pessoa, ao invés de me orientar, ela me deixou louca. Ela pediu um dinheiro que eu não tinha na época. E se eu não fizesse determinada ação na época, a minha vida não andaria. Isso deve ter mais ou menos, não sei. Vou colocar uma estimativa de uns 10 anos, tá? E a pessoa pegou num momento de fragilidade, né? Falou coisas horrorosas pra mim. E, segundo ela, não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, e a minha intuição me avisava. A minha intuição me avisava. Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. Então, prestem atenção. Os nossos mentores, né? Os nossos guias. As entidades que a gente tem fé estão sempre perto. Eles sempre dão pequenos toques. A gente que, às vezes, não sabe reconhecer. Às vezes, a gente recebe grandes toques. Até contei na live ontem. Então, prestem atenção pra não cair em barca furada. Não cair em prisão aqui, tá? Tem gente que corre risco aqui sério. E é risco... Não tô falando risco de vida, mas... Risco de... Ficar em presos. Risco aqui, vocês correm. Quem for fazer alguma cirurgia plástica, tá? E sabe o que a avó me passa aqui? Alguém colocou algum defeito no teu corpo e você encasquetou que isso é feio e que você tem que fazer uma cirurgia plástica. De novo, lembra que a gente tá na carta das expectativas. Vocês estão querendo ali suprir a expectativa do outro. Ai, porque você tem que fazer uma lipo. Ai, porque seu nariz tem uma batatinha na ponta. Você tem que deixar ele fininho pra ser bonito. Eu mando a pessoa cuidar da vida dela, tá? É isso que a avó tá falando. Não façam nada, porque aqui... Primeiro, risco de dar errado. Risco de não ter o resultado que vocês querem. Tem riscos mais profundos também. E eu acho que o maior de todos aqui. O risco de vocês ficarem infelizes e não conseguirem reverter essa situação. Então, a aparência de vocês, ninguém tem que ditar, tá? Isso que a avó traz aqui. Vamos ver o que mais. Ó, a avó tá falando que vai chegar uma pessoa maravilhosa na vida de vocês. Só que, gente, eu repito isso em quase todo vídeo já, tá? Que foi algo que eu aprendi com o seu Zé Pilintra. Patuá de adulto é o quê? Boca fechada. Então, tem uma pessoa maravilhosa pra chegar aqui. Ou pra que vocês se relacionem afetivamente. Ou pra que vocês trabalhem com essa pessoa. Uma relação, assim, parece de outras vidas. Uma conexão, assim, instantânea. Sabe quando dá química, né? Sabe quando dá match ali? É isso aqui, tá? Uma relação aqui, uma união com uma outra pessoa com potencial de crescimento muito grande. E vocês não precisam sair falando isso a torto e a direito. É isso que a avó está falando. A avó traz aqui um potencial muito grande de crescimento. Aqui tem pessoas pra ajudar vocês também nesse campo espiritual. Sem ser aquela pessoa que se intitula o maravilhoso, né? O bonzão, a boa zona, tá? Aquela pessoa que sabe de tudo. E que coloca regras muito rígidas também, tá? Essa pessoa aqui espiritualmente que pode... Vocês podem se consultar. É uma pessoa que pode colocar regras em tudo. E regras, assim, que não fazem sentido nenhum. Tá? Então, mais um ponto pra vocês estarem abertos. Então, a avó traz aqui essa união aqui. Eu não vou falar perfeita porque a perfeição não existe. Mas é uma união quase que perfeita na vida de vocês. Com uma outra pessoa que vem, sim, pra ajudar. Tá? Uma pessoa confiável. Uma pessoa que detém muito conhecimento aqui das coisas. Né? Uma pessoa estudiosa. Aquela pessoa que... Que, às vezes, pode ser até um tantinho chata, de tão detalhista que ela é. Mas é pro bem, tá? Uma pessoa muito boa aqui. Outra coisa. É... A avó fala pra vocês, assim, vejam bem com quem vocês vão buscar a orientação da vida. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa aqui que pode orientar vocês, principalmente, gente, sem julgamentos. Tá? Então, sei lá, se tá com uma dúvida no seu relacionamento. Ou se tá com uma dúvida sobre você mesmo. Né? E precisa da palavra de uma outra pessoa. Ou você busca um profissional, um terapeuta. É... Claro, às vezes, um tarólogo, um cartomante. Ele consegue te dar... Um astrólogo. Ele consegue te dar um... Um direcionamento legal. Tá? Então, você procura alguém que não vai te julgar. Às vezes, você fala assim... Ah, eu vou falar com a minha prima. Eu vou falar com a minha mãe. Né? Mas... Você sabe que essa pessoa... Além de conhecer um pouquinho da sua vida. Tem ali, né? Os pré-julgamentos. Todo mundo tem algum tipo de pré-conceito. Não adianta. Então, busque alguém que seja imparcial. Mas está sentindo a necessidade de buscar essa orientação. Vá atrás. Vocês vão encontrar alguém muito bom também. Tá? Pra orientá-los aí, vocês, nessa dúvida que tá... Que tá assolando. A avó também fala aqui, ó... De uma grande virada de jogo aqui. Uma virada de sorte. É aquela frasezinha básica. Os humilhados sendo exaltados. É que vocês serão, sem dúvida nenhuma. Tá? Ela traz melhoria profissional. Ela traz muita melhoria na questão financeira. Né? Então, momento de... De novo. Né? Tá ficando até batida já essa frase. Aproveite as oportunidades. Aqui tem oportunidades que a própria espiritualidade está colocando no caminho com o caminho de vocês. Apenas reforcem o elo. Por falar em reforçar o elo. Tem alguém aqui que é muito orientado por uma deusa. Certo? Me vem muito aqui a figura de Oxum. Né? Principalmente pela configuração das cartas. E aqui também tem uma entidade que é como se ela se apresentasse uma entidade mais jovem. Masculina. Tá? Eu não consigo sentir linha de Exu aqui. Ou é alguma coisa na linha de Cigano. Algum Cigano mais jovem. Ou até na linha de um caboclo. Tá? Que talvez vocês gostem, que vocês tenham afinidade com essa linha. Essa linha vai ajudá-los. Essas duas linhas vão ajudar vocês aqui nessa questão financeira principalmente. Tá? Então... Gente, aqui é só glória. Tá? Essas leituras aqui estão muito bonitas. Tira naquela encrenca ali em cima, né? Se a gente for ver. As leituras aqui estão levando vocês pro ápice, né? A avó vem trazendo uma grande força. Novamente. Ela confirma essa grande virada de sorte no caminho de vocês. Confirma muita proteção da espiritualidade. Além dessa proteção da espiritualidade. A avó fala de vocês recebendo recados, comunicações, tá? De pessoas que estavam tentando passar a perda em vocês. Tem casos aqui que vão ser esclarecidos. Muita gente passou por situações aí onde vocês ficaram em dúvida, né? Aconteceu alguma coisa que vocês falam. Nossa, como é que isso pôde acontecer, né? Sumiu alguma coisa? Sumiu dinheiro? Sumiu um documento? A avó fala que isso aqui vai ser esclarecido, tá? E alguém também que tentou prejudicar vocês, aqui vai ter um grande de uma lei do retorno agindo. Alguém que tentou não. Alguém que prejudicou muito vocês aqui. A avó fala que essa lei do retorno aqui, ela vai estar agindo e vai estar agindo em breve, certo? Só que nesse caso vocês vão saber o que está acontecendo, tá? A espiritualidade vai mostrar para vocês o que está acontecendo. A avó também traz aqui um... É como se fosse um benefício, uma energia a mais de avanço para quem trabalha com comércio, tá? Então, o que você comercializa aí, principalmente produtos, não vejo tantos serviços, tem um crescimento, tem um crescimento aqui de clientes, trabalha por encomendas, vocês vão ter mais encomendas, tá? Alguma coisa também foi limpo aqui, alguma coisa também foi removida. Eu vejo vocês fazendo algum ritual de limpeza e isso dando resultado. Vejo vocês falando com várias pessoas e assim, tem gente que vai ter que viajar bastante ou fazer deslocamentos aí um pouquinho mais distantes, né? Sei lá, que nem São Paulo que é muito grande. Você mora na Zona Sul, você vai ter que ir lá na Zona Norte para entregar alguma coisa, tá? Eu vejo vocês se locomovendo bastante aí, próximo a vocês, como se fosse dentro de São Paulo, é quase uma viagem, né? Então, uma pequena viagem aqui, mas isso é num sentido muito positivo, tá? Eu sei que tem gente que tem medo de fazer grandes distâncias assim, mas confiem, peçam proteção e sigam, tá? Comércios, vendas aqui, tá? Maravilhoso, tem um grande crescimento, tá bom? Olha lá, gente. Eu tô falando que é só glória essa leitura, né? A vó, assim, vocês estão saindo deste patamar aqui, vocês estão indo aqui, não sei nem se aparece na câmera, aqui, ó, tá? Então, tem a tão sonhada subida de vocês, tem a tão sonhada ascensão, e tá logo ali, tá? Tá logo ali. Vocês viram, né? Tem muito potencial nessa leitura, só não se envolvam com esses profissionais ruins. Ouçam a intuição de vocês. Vocês podem perguntar até para vocês, para o corpinho de vocês. Corpinho, essa pessoa é confiável? Vocês vão sentir a resposta. Às vezes vocês têm aquele friozinho na barriga positivo, às vezes vocês têm aquele arrepio na nuca que é ruim, né? Que você fala, meu Deus. Às vezes um enjoo, uma tontura, um zumbido no ouvido, uma sensação ruim, tá? Vocês vão saber que não é o caminho, tá? Na grande maioria, vocês não vão precisar perguntar. Muita gente pode ir aqui também, ó, na alegria. Sabe aquela história? Eu sei que eu tô voltando um pouquinho, mas é para ficar bem, né? Bem fixo aí na cabeça de vocês. Ai, a minha amiga me indicou tal fulano, né? Às vezes a amiga fala que foi e nem foi. Às vezes nem a amiga, né? Se diz só amiga. Então, é a tal história. Cuidado com a indicação. Cuidado com a história do outro, que serve para o outro. Nem sempre vai servir com você. Como dizia meu sogro, não acerte o relógio, né? Como é que ele falava? Não acerte o relógio com o relógio dos outros. Alguma coisa assim. Então, não baseie a sua vida na experiência dos outros. Porque a pessoa, mesmo assim que foi, não vai te contar a real história, tá? Mas, aqui, a avó traz vocês saindo, gente. Vocês estão saindo aqui, ó, né? Dessa prisão, dessa grade, desse obstáculo de situações, assim, onde vocês se tinham presos, amarrados, limitados, né? Para a carta da escada. Então, vocês saindo parado, rumo à subida, né? Rumo aqui à ascensão. É isso que a avó tá trazendo para vocês. Então, acreditem nisso. Acreditem nessa melhoria. A avó tá trazendo melhoria. E, de novo, não fiquem no desequilíbrio, na desconfiança, na bendita da autossabotagem, de achar que vocês não são capazes. A avó me intui aqui. Ela fala que, para muitas pessoas, vai ser oferecido um cargo maior dentro do emprego que vocês estão hoje em dia. E vocês vão ficar receosos. Ah, mas, né, sei lá, hoje em dia eu trabalho numa loja, eu sou vendedora, estão me oferecendo cargo de gerente. Eu não tenho capacidade. Tem. Se isso tá chegando no teu colo, é porque tem, tá? Às vezes tem pessoas que têm negócios promissores aqui, que alguém pode vir para investir, para formar franquias. E vocês, de novo, não botando fé no taco de vocês. A avó fala, confiem no potencial, no conhecimento, na experiência. A ascensão tá batendo a porta de vocês. Aproveitem isso que a espiritualidade tá colocando no seu caminho. Não desperdicem, certo? A avó fala pra... Essa carta da vela, ela traz muito um terminho que eu gosto, que são os temores infundados. Tá com medo do quê? Né? Não tem que ter esse medo, tá? É isso que a avó fala pra vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Acho que estão aqui os recados mais importantes que a avó queria passar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido esclarecer, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. E a gente se encontra nas próximas leituras. Tchau, tchau.